Está na área Não deixou sair, jogou lá na área Cabeceou Passa do lado Da trave, o goleiro espalma com os olhos Quatro na barreira Do velhos amigos Olho no lance, o goleiro Não conseguiu encaixar Defendeu em dois tempos, mas tranquilo Velhos amigos aí, com a posse da bola Fez um lançamento Sozinho lá no gol E marcou impedimento, não valeu esse gol Esse gol não valeu Já tinha assinalado impedimento Bandeirinha Autorizado Velhos amigos aí, vai fazer a cobrança Chutou Goleiro pulou, mas não pegou nada Aí retomou a posse aí Lá na lateral superior Vai avançando Chutou, defende o goleiro Ficou cara a cara, marcou impedimento Conseguiu escapar ali Vai avançando lá na lateral superior Deu um chutão de longe Sem perigo O goleiro espalma com os olhos Mandou na área Gol E abre o placar o time dos velhos amigos Num cruzamento, a cabeçada certeira O goleiro nem ficou sem reação nenhuma Mandou na área Gol E mandou pro fundo da rede Aí, ó Comemorando aí o gol Querendo ficar perto da bola Não pode Apinta, juiz Apinta Atualizar Chutou pra fora Chutou prensado Ali saiu Autorizou o juiz Jogou na área Olhou no lance Cabeceou pra área Tentou a bicicleta Não deu certo Sobrou com a defesa dos velhos amigos Com a posse da bola ali O Atlético com o R2 Vai avançando Deu um chutão de fora Por cima do gol Aperando marcar outro A R2 não tá conseguindo Atacar E o goleiro Deu uma de zagueiro Deu um chutão pro outro gol Tentou fazer um gol de goleiro Faltou mira Lançou lá na área Sobrou ainda com a R2 Tocou pra trás Chutou Espalma o goleiro Pegou o rebote Espalma de novo Salva o empate Deu um chutão direto pro gol Sumiu a bola Tchau Tem ali uma bandeira Do R2 Ali ó Da de curva 2 Fez a cobrança Jogou na área Cabeceou Passou por todo mundo ali Ficação pesada aí Dos velhos amigos Na saída Do R2 Lançou lá na área Nas mãos do goleiro Lá na lateral superior ali Mas Aí perdeu a bola Ficou sem opção Agora sim Tomou a bola Chutou direto pro gol Nossa Lateral Jogou na área Deu um chutão ali Ficou nas mãos do goleiro Tira de qualquer jeito a zaga Sobra pra velhos amigos Que vai tentando ligar um contra-ataque rápido aqui Goleiro sai Nossa O goleiro deu nas pés ali Chutou Pra fora Ouro no lance Defende o goleiro Autorizado Ouro no lance Por Barreira Do Velhos amigos Autorizado Ouro no lance Por cima Do gol Pela lateral Puxou pro meio Quem sabe Clareia Jogou lá na quina Da área Chutou Bossa Senhora Passou Raspando A trafe Correu de novo A lateral Falta Falta Pro time Do R2 Cobrar E gol Foi gol Eles cobraram A volta Curta Desculpa aí Gente Eu achei que eles Deu Que o juiz Ia contar Os postos da barreira Desculpa aí Perdi o gol Deu um chutão Aqui Do meio de campo Eles cobraram rápido Cobrou pra trás Mas aqui Eu achei que o juiz Ia contar os postos da barreira Que nada Foi golaço No ângulo Eu vi aqui Mas a câmera Não deu tempo De filmar Desculpa aí Velhos amigos Capaz Da bola Chutou Gol E passa a frente O time Do velhos amigos Reage em cima Da hora Velhos amigos Capaz Da bola Chutou Gol Gol Gol